Bom dia! Na aula passada, a gente acabou a aula vendo também a distância de um ponto a uma reta, e em particular a distância entre duas retas paralelas coplanares. Portanto, vamos começar a aula introduzindo a distância de um ponto a um plano. Então, se a gente ampliar aqui esse desenho, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Existe um ponto A no plano π, e a gente quer calcular. Esse plano π tem um vetor normal para ele, que é ortogonal ao plano, e por consequência a todos os vetores que estão no plano, essa é a definição do vetor normal ao plano. E queremos calcular a distância do ponto P ao plano. Observação! Se o ponto P estiver no plano, quando a gente calcular a distância do ponto ao plano, vai dar zero. Então, a gente vai criar uma técnica para poder calcular a distância do ponto P ao plano π. Então, como eu já havia falado, o plano π tem um vetor normal n, e P é um ponto qualquer do espaço. A distância do ponto até o plano, a gente vai usar a analogia da distância do ponto a reta. Olha só, a gente toma A um ponto qualquer do plano, não importa qual plano vocês querem tomar, vocês queiram tomar. Pegue A um vetor qualquer do plano, e considere o vetor AP. Esse vetor AP. Então, a distância, pela consequência dos postulados de Euclides, a menor distância do ponto até o plano vai ser ortogonal, ou seja, vai ser na direção normal. Só que a gente já tem um vetor AP, que liga o ponto A ao ponto P, que vai calibrar essa distância. Então, o que a gente vai ter que fazer é calcular, simplesmente, a projeção ortogonal do vetor AP sobre, na direção do vetor normal ao plano. Então, é justamente isso. A distância do ponto P ao plano vai ser dada pela projeção ortogonal do vetor AP, está aqui, na direção normal do plano. E a expressão a gente já sabe, da projeção ortogonal de um vetor sobre o outro. É o vetor que a gente está querendo projetar, produto escalar com a direção, dividido pela norma dessa direção ao quadrado, na direção da normal. Aqui, uma pequena observação, porque como a gente está trabalhando com normas, a norma do produto é o produto da norma. Então, esse N vai sair com a norma para fora, e o produto escalar é um número, a norma ao quadrado do vetor normal é também um número, então, sai um módulo. Sai isso daqui em módulo. Agora, essa norma ao quadrado elimina, a gente corta com essa norma, e vai ficar somente a norma no denominador. Então, a distância do ponto P ao plano P é, tome o ponto A, construa o vetor AP, já que você já tem o ponto P dado pelo enunciado problema, faça o produto escalar com o vetor normal, ao plano, tire a norma e divido pela norma do vetor normal. Então, esse é o método de a gente calcular a distância de um ponto até um plano. Então, a gente acabou de provar isso, essa expressão. Agora, é o seguinte, em muitos livros, existe uma expressão que é justamente essa expressão aqui de baixo. Essa expressão aqui de baixo. Da distância do ponto ao plano. Então, a gente vai derivar essa expressão, que é muito comum em alguns outros livros, que é o seguinte, se a gente tomar um ponto dado, um ponto no espaço qualquer, de coordenadas x0, y0, z0, e o ponto A no plano de coordenadas x1, y1 e z1 e pegando a equação geral do plano, de olhar para a equação geral do plano, a gente sabe que o vetor normal tem os coeficientes aqui do x, do y e do z. Então, ele tem coordenadas a, b, c. Portanto, o vetor AP, pela anotação de Grasman, é ponto P final menos ponto A inicial. Como o ponto P tem coordenadas x0, y0 e z0, se eu faço a diferença P menos A, vai dar o vetor AP, é P menos A, que é x0 menos x1, y0 menos y1, z0 menos z1. Então, quando a gente for calcular a distância do ponto ao plano, quando a gente fizer o produto escalar, é coordenada a coordenada. O vetor AP tem essas coordenadas, o vetor normal tem essas coordenadas, a, b, c. Então, fazendo o produto escalar entre AP e N, vai dar essa expressão dividido pela norma do vetor normal, que é raiz quadrada de A² mais B² mais C². Olhem só, quando a gente for abrir aqui, esse A que multiplica x0 menos x1, a gente pode utilizar a propriedade distributiva e vai ficar ax0 menos ax1. Depois vai ficar by0, que está aqui embaixo, by0 menos by1. Está aqui, menos by1, sinal negativo aqui. Depois, o último termo vai ficar cz0 menos cz1, que está aqui, com sinal negativo fora. Só que, como o A é um ponto do plano, ele satisfaz a equação do plano. Então, ax1 mais by1 mais cz1 é igual a d, que é justamente a equação do plano. Então, simplificando, a distância do ponto ao plano em coordenadas, nessas coordenadas arbitrárias, vai ser isso daqui, vai ser dado por essa expressão. O valor absoluto de ax0 mais by0 mais cz0 menos d, dividido pela norma do vetor normal. Então, tanto faz, vocês calcularem direto a projeção ortogonal, simplesmente, assim, que eu acho mais simples, mas, vocês podem usar a expressão também, essa expressão, diretamente, dado o vetor normal e o ponto cuja distância ao plano vocês querem calcular. Então, exemplo, exercício 2.8 do livro. Vou fazer a letra B. Isso aqui, pessoal, é a letra B. Não é a letra A, não. Está aqui a letra B. Quer calcular a distância entre o plano x mais y é igual a 1? Está aqui. É a equação geral do plano. e a origem? A origem é 0, 0. Tem coordenadas 0, 0 e 0. Então, se a equação geral do plano é x mais y é igual a 1, então, o vetor normal, a gente já viu inúmeras vezes, que as coordenadas do vetor normal são dadas pelos respectivos coeficientes do x, que é 1, y, que é 1, e o z, que não aparece aqui, portanto, é 0. Então, o vetor normal tem coordenadas 1, 1 e 0. Então, eu vou substituir na expressão que a gente já calculou. A gente já derivou, já obtivemos essa solução. Então, substituir aqui o vetor normal, componentes 1, 1 e 0. Substituir aqui o ponto cuja distância ao plano eu quero calcular, que é a origem, então, tem coordenadas 0, 0 e 0. menos d. E o d aqui é igual a 1. O d é igual a 1. Dividido pela norma desse vetor. A norma desse vetor é a raiz de 2. Então, o numerador vai dar 1 dividido pela raiz de 2 e racionalizando vai dar raiz de 2 sobre 2. Então, essa é a distância desse plano π de coordenadas cuja equação geral é x mais y é igual a 1 e a origem. Vocês podem fazer a letra c e a d para treinarem. Agora, encontre, determine a distância entre os planos paralelos. Esse plano que é o plano 1 só um pouco vamos escrever aqui esse cara aqui como plano 1 que é o 4x 4x mais 8y mais z igual a 9 e esse outro aqui é o plano 2. Vamos escrever aqui o plano 2. Plano 2. que ele tem que ele tem equação geral 4x menos 8y mais z mais 18 é igual a 0. Então, para achar a distância entre dois planos paralelos, como eles são paralelos significa que a distância de um ponto de um plano por exemplo do plano 1 ao plano 2 é a mesma para todos os pontos do plano 1. Então, a nossa técnica aqui é o seguinte determinar um ponto do plano 1 e calcular exatamente a distância do ponto do plano 1 até o plano 2 da maneira que a gente acabou de ver nesses slides anteriores. Então, essa é a técnica. Vamos determinar primeiro um ponto nesse plano. O plano 1 tem coordenadas tem equação geral 4x mais 8y mais z é igual a 9. Como são três variáveis aqui x, y, z e uma equação eu tenho dois parâmetros livres. Então, eu posso escolher por exemplo valores para x e y. Eu vou escolher 0 porque é mais fácil. Simplesmente por isso. Vocês podem escolher quaisquer valores valores para x e para y. Quando o x olha só 4x mais 8y mais z é igual a 9. Se o x e o y forem 0 implica z ser igual a 9. Portanto, esse ponto 0 de coordenadas 0, 0 e 9 ele está no plano pi 1. Agora, a gente vai ter que calcular a distância entre o ponto de coordenadas 0, 0 e 9 e o plano pi 2 que tem a equação geral 4x menos 8y mais z é igual a menos 18. Só de olhar aqui, pessoal, a gente já sabe que o vetor normal ao plano 2 ele tem coordenadas 4, menos 8 e 1 que são esses coeficientes respectivamente do x, do y e do z. E o d aqui é menos 18. É menos 18. Então, substituindo naquela fórmula, olha só, a, b e c são as expressões são as coordenadas do vetor normal que é 4, menos 8 e 1. Agora, x, 0, y, 0 e z, 0 são as coordenadas do ponto cuja distância é o plano 2, o plano 2 a gente quer calcular que é 0, 0 e 9. Então, substituímos nessa fórmula. Menos d, só que o d aqui é menos 18 dessa expressão aqui do plano 2. Então, mais 18. Fazendo as contas, no numerador vai ser 27, no denominador é raiz de 4 quadrado mais 8 quadrado mais 1 quadrado. Então, vai dar 16 mais 64 que é 80 mais 1 vai ficar 81. Raiz de 81 é 9. Então, 27 dividido por 9 vai ser igual a 3. Portanto, a distância entre esses dois planos é igual a 3. Eu fiz a letra A, faço a letra B para vocês treinarem. Antes de a gente ver a distância entre retas reversas, a gente vai ter que relembrar o que a gente viu em uma aula passada. Que é justamente a posição relativa entre retas quando essas retas estão no mesmo plano. Elas podem ser paralelas de juntas de juntas como o caso desse desenho. A reta R e S elas são paralelas mas elas não são coincidentes. Elas podem ser também coincidentes ou seja, elas são a mesma reta ou elas podem ser concorrentes se interceptando em um único ponto. Essas são as únicas possibilidades de duas retas no plano. Então, isso a gente já viu em uma das aulas passadas. Elas podem ser coincidentes se elas forem paralelas e iguais. Elas são paralelas não coincidentes quando elas não tiverem pontos em comum e, portanto, elas são paralelas de juntas. Elas podem ser concorrentes ou seja, se interceptam em um único ponto. No caso onde elas forem paralelas sejam elas de juntas ou coincidentes, o vetor, o critério é que os vetores diretores U e V respectivamente das retas R e S sejam paralelos. E quando eles não forem paralelos no plano, no plano, isso aqui só vale para o plano, quando eles não forem paralelos, então a reta necessariamente se intercepta, as duas retas se interceptam pois elas estão no plano. E um caso que a gente deixou para ver depois eram justamente retas reversas. A gente já estabeleceu um critério para saber se as retas eram reversas. Mas nessa aula a gente vai calcular a distância entre essas retas reversas. Então, resumidamente, no espaço elas podem ser reversas se elas não estiverem contínuas no plano. Agora, se elas estiverem contínuas no plano, ou seja, se elas forem coplanares, então a gente já viu que elas podem ser coincidentes, paralelas disjuntas ou concorrentes, nesse último caso, quando se interceptar em um único ponto. E a gente já viu também que duas retas, a reta R de equação A mais Vt, onde vê o vetor diretor da reta R. S é a reta cujo vetor diretor é U. Então, se A for um ponto da reta R e B um ponto da reta S, o critério para saber se elas são coplanares ou não, a gente já viu também. Elas são coplanares se somente se o volume do paralelepípedo gerado pelo vetor AB, vetor U e V foi igual a zero. Ou seja, a mesma coisa que dizer é que o vetor diretor U, o vetor diretor da reta S, V e o vetor AB que liga um ponto A da reta R ao ponto B da reta S, eles são linearmente dependentes. Isso é a mesma coisa. Se as retas forem reversas, eles vão ser linearmente independentes e o volume do paralelepípedo será diferente de zero. Isso a gente mostrou justamente o que eu acabei de falar. O U é o vetor diretor da reta R, V é o vetor da reta S e tome dois pontos. Um na reta R, o A na reta R e o B na reta S. Se o A foi o AB, então as duas retas possuem um ponto em comum e elas são coplanares. Nesse caso elas são concorrentes. se as retas R e S forem coplanares, então o vetor AB deve ser coplanar aos vetores em relação aos vetores U e V, ou seja, os vetores AB, U e V são linearmente independentes. E portanto, se eles são linearmente independentes, o volume do paralelepípedo com arestas AB, U e V é igual a zero, ou seja, isso daqui é satisfeito. E se elas forem reversas, o volume do paralelepípedo é diferente de zero. Foi isso que a gente viu em aulas passadas. A gente viu também um exemplo bastante ilustrativo que aqui é muito importante a gente relembrar, que é justamente determinar a posição relativa entre essas retas R e S. A R tem essa expressão e a S tem essa expressão. Então, esse 222 aqui é o vetor U, o vetor diretor da reta R. Esse 223 é o vetor diretor da reta S. Esse daqui é o ponto A e este daqui é o ponto B. Esse aqui é o ponto B. Então, o vetor AB ele tem coordenadas B menos A que é 133 menos 120 que é 013. Então, 013 aqui é o vetor AB. Vetor U e vetor V. Então, a gente tem os três vetores e para determinar se eles são LD basta dispor esses três vetores em forma de matriz, calcularmos o determinante, aqui vai dar menos 2 que é diferente 0. Então, essas retas elas são reversas. Tá? E, fazendo a mesma coisa para essas duas retas, como determinante formado pelo vetor U, que é 222, o vetor V que tem coordenadas 1 menos 1, 2, e o vetor AB que tem coordenadas, né, só para ilustrar aqui, esse é o ponto A, este é o ponto B. Então, vocês sabem facilmente calcular as coordenadas do vetor AB que, pela notação de Grasman, é B menos A. Então, B menos A vai dar um 3 e 0, tá, o vetor AB. Calculando o determinante desses três vetores vai dar 0 e, portanto, as retas são coplanares. Tá? Elas são coplanares e esses vetores diretores aqui, 222 e 1 menos 12 não são paralelos. Portanto, se eles não são paralelos, as retas são concorrentes. Tá? No caso C, a gente viu que esses vetores 1, 1 e 1 e aqui também é o mesmo vetor, então elas possuem o mesmo vetor diretor, né, e como esse ponto 1, 0, 0 não pertence à outra reta, né, só calcular, igualar 1, 0, 0 a essa equação da reta, vocês não vão achar um parâmetro T que satisfaça as três equações para as três coordenadas X, Y e Z. Então as retas são paralelas e não coincidentes. E, nesse último caso, né, os vetores diretores são os mesmos, U é igual a V que é igual a 1, 1 e 1, né, e como o ponto 1, 0, 0 está na reta S, então essas retas são paralelas coincidentes, tá. Agora, a distância entre duas retas, né, a gente já calculou e vale aqui a pena lembrar que a distância entre as duas retas, como as duas retas são paralelas, né, quando elas são concorrentes, a distância é 0, porque tem um ponto de interseção. agora, quando elas são paralelas, coincidentes, a distância é 0, e quando elas forem paralelas de juntas, a distância entre as duas retas é calculada como sendo a distância do ponto de uma reta, né, a outra reta. E isso a gente já sabe calcular dessa maneira, né, distância de ponto a reta, vocês pegam dois pontos na reta A e B, né, por um lado, a gente viu que a área do triângulo ABP, né, é metade da área do paralelogramo, que é justamente o produto vetorial entre AP e AB, né, por outro lado, a área do triângulo também é a área da base vezes a altura sobre 2. Igualando essas duas fórmulas da área, a gente concluiu que a distância do ponto até a reta, que é exatamente a altura do triângulo, é norma de AP produto vetorial com AB dividido pela norma de AB, tá, então era assim que a gente calculava a distância de um ponto a uma reta, né, vimos esse exemplo, né, é um exercício que pede para calcular a distância do ponto 1 de coordenadas 1, 0 e 2 a reta cuja equação é 1, 0 e 1 mais 2, 0 e 1 t, né, então, como a gente faz? Pegamos dois pontos da reta, por exemplo, para t igual a 0, eu tenho o ponto a de coordenadas 1, 0 e 1 dessa equação, para t igual a 1 jogando nessa equação, vai dar um ponto b de coordenadas 3, 0 e 2, né, calculando o vetor AP, que é igual a P menos A, P menos A, fazendo as contas, vai dar um vetor de coordenadas 0, 0 e 1, vetor AB, que é B menos A, e fazendo as contas, vai dar o vetor de coordenadas 2, 0 e 1. Portanto, agora, só resta calcular o produto vetorial entre AP e AB, e a gente já viu que é o vetor de coordenadas 0, 2 e 0, pela expansão de Laplace, né, e, portanto, a distância do ponto a reta é a norma do produto vetorial, que é 2, simplesmente 2, dividido pela norma do vetor AB. O vetor AB, só para lembrar, o vetor AB tem coordenadas 2, 0 e 1. Então, a norma dele vai ser raiz de 5 e, racionalizando, vai ser 2 raiz de 5 sobre 5. Essa é a distância do ponto até a reta. Só que, é, essa distância do ponto até a reta, né, só que, essa daqui é justamente a distância entre as duas retas, porque as retas são paralelas, tá, então a gente determinou a distância entre as duas retas paralelas. Um outro exercício, aqui, ó, calcule a distância entre as, entre essas retas paralelas, né, então, escolha uma reta, tá, escolha uma reta, por exemplo, a reta R, e toma um ponto de R fazendo T igual a zero aqui, o ponto vai ser 1 menos 1 e 3, tá, agora, é, a distância do ponto P nessa reta R, a reta S, vai ser justamente a distância entre as retas, como a gente aventou, né, como a gente observou no exercício anterior, que pedia somente a distância de um ponto na reta, tá, mas se aquele ponto P do exercício anterior pertencesse a uma reta paralela a S, era justamente a distância entre as duas retas, pois todos os pontos da reta R são equidistantes à reta S, ou seja, todos os pontos, se a gente for medir a distância de todos os pontos da reta S à reta S, da reta R à reta S, vai dar a mesma coisa, tá, então basta pegar um ponto aqui que a gente calculou o ponto 1 menos 1, 3, tá, então, agora, o exercício se resume a gente calcular a distância do ponto 1 menos 1, 3, à reta S, que tem essas equações paramétricas, x é igual a 2t mais 4, y é t menos 3 e z é igual a menos t, tá, então, o nosso protocolo exige que a gente determine dois pontos da reta S para t igual a 0, fazendo t igual a 0 aqui, as coordenadas vão ser 4 menos 3 e 0, fazendo 1 nessa mesma equação da reta S, o ponto B vai ter coordenadas 6 menos 2 e menos 1, tá, agora, a gente tem que calcular o vetor AP, que é P menos A e fazendo as contas vai dar um vetor de coordenadas menos 3, 2 e 3, a mesma coisa calculando o vetor AB pela notação de Grasman vai dar um vetor de coordenadas 2, 1 e menos 1, né, fazendo agora o produto vetorial entre AP e AB vai dar um vetor aqui pela expansão da Laplace, a gente já fez essa conta, né, só lembrando que dá um vetor de coordenadas menos 5, 3 e menos 7, portanto, portanto, a distância do ponto até a reta, a reta S, né, aqui é S, o ponto A reta S, né, tem essa expressão e a gente já fez essa conta, deu raiz de 6, raiz de 83 sobre 6 quando a gente racionaliza a conta que a gente fez, né, então, a distância aqui entre as duas retas é a distância do ponto da reta R ao ponto da reta S, a reta S, né, isso aqui a gente já viu, agora, a novidade, né, nessa aula é calcular justamente a distância entre as duas retas reversas, então, o nosso protocolo aqui vai ser o seguinte, como tem uma reta R aqui, tá, vamos escrever essa reta aqui como sendo a reta R e essa outra reta como sendo a reta S, tá, elas claramente não são coplanais, então, a reta R tem o vetor diretor U, a reta S tem o vetor diretor V e a gente deve escolher dois pontos, um ponto P na reta R e um ponto Q na reta S, tá, como a menor distância entre as duas retas vai ser ortogonal tanto a reta R quanto a reta S, então, a primeira coisa que a gente tem que calcular é um vetor que seja ortogonal tanto a R quanto a S, e a gente faz isso através do produto vetorial pois se a gente fizer o produto vetorial entre U e V vai dar um um vetor aqui N né, que é exatamente o produto vetorial entre U e V que é ortogonal tanto a U quanto a V então, esse problema tá resolvido esse N não deve ser confundido aqui como sendo o vetor normal a esse plano né ele é simplesmente o vetor que é ortogonal a tanto a U quanto a V ou seja N a gente pode escrever aqui do lado que N é o produto vetorial entre U e V tá então, quando a gente projeta um vetor que começa na reta R que começa no P e acaba no Q que tá na reta S né ou seja, esse vetor PQ basta né esse vetor PQ ele calibra é a distância entre a reta R e S só que ele não é ortogonal a parte ortogonal desse vetor é justamente a projeção ortogonal do vetor PQ na direção do produto vetorial tá então, essa é a expressão para essa é a expressão da projeção ortogonal né e essa é a expressão portanto para a distância entre as duas retas tá então é assim que a gente calcula a distância entre retas reversas né então só para resumir a gente pega a gente toma o vetor diretor U da reta R o vetor diretor V da reta S e projeta o vetor PQ constituído por um ponto inicial na reta R tem um ponto final na reta S né PQ então é justamente a projeção ortogonal deste vetor sobre o produto vetorial entre os vetores diretores da reta S e R tá então o exercício 2.20 do livro ele diz para determinar a distância entre a reta R que tem equação paramétrica x é igual a 2t mais 1 y é igual a 3t mais 2 e z é igual a 5t mais 1 e a reta S que tem a equação paramétrica x' é igual a 4s mais 1 y' é igual a 2s mais 2 e z' é igual a s mais 5 tá então a gente tem as equações da reta se a gente tem as equações da reta que eu escrevi dessa maneira que eu escrevi dessa maneira aqui só um momento é tá tá dando strike aqui no eu não sei por que mas eu só queria dar um highlight aqui vou ver se dá agora tá então olha só a reta R né pelo enunciado tem essa essa esse ponto da reta 1, 2 e 1 e o vetor diretor que é 2, 3 e 5 essa reta S essa aqui é a equação geral né ou paramétrica enfim porque tem coordenadas então 1, 2 e 5 é o ponto da reta o ponto Q da reta S e V é o vetor diretor de coordenadas 4, 2 e 1 dessa reta então a primeira coisa a gente escolhe né um ponto P e um ponto Q um ponto P na reta R de coordenadas 1, 2 e 1 vamos escolher direto ele aqui porque é fazendo T igual a 0 né e o ponto 1, 2 e 5 fazendo aqui S igual a 0 então o vetor PQ pela notação de Grasman é igual a Q menos P que é 1, 2 e 5 menos 1, 2 e 1 isso vai dar 0, 0 e 4 o vetor dessas coordenadas o vetor PQ o próximo passo é de posse dos vetores diretores da reta R e da reta S a gente calcula o produto vetorial entre esses dois vetores né dispondo aqui nessa matriz o vetor U e o vetor V pela expansão de Laplace vai dar um vetor né fazendo essas contas vai dar um vetor de coordenadas menos 7 18 e menos 8 então o próximo passo é calcular a projeção ortogonal do vetor PQ nessa direção tá exatamente nessa direção ou seja pela nossa expressão de distância entre retas reversas né então é justamente a projeção ortogonal PQ produto escalar com o produto vetorial dos vetores diretores dividido pelo mesmo produto vetorial então aqui a gente já calculou o PQ que tem coordenadas 0 0 e 4 aqui é o produto vetorial que tem coordenadas menos 7 18 e menos 8 né esse produto coordenada a coordenada vai dar menos 32 só que aqui a gente pega o valor absoluto então vai dar 32 tá em contrapartida resta a gente calcular o produto a norma do produto vetorial que tem essas coordenadas então é só calcular a raiz quadrada da soma do quadrado das coordenadas e isso vai dar raiz de 437 e quando a gente racionaliza a distância entre as retas reversas né essas duas retas reversas vai ser 32 raiz de 437 dividido por 437 tá então aqui a gente acaba essa esse tópico de distância né entre ponto e reta entre pontos entre reta e ponto entre retas né e entre ponto e plano e façam esses exercícios que começam na página 143 para vocês treinarem e na próxima aula a gente vai ver círculos esferas e elipse tá começando estudos de cônicas então bom dia para vocês e bons estudos tính de cônicas tính tính lŵ tính